A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor às irmãs que está aqui conosco nesta noite, a paz do Senhor a cada irmão, a cada irmã que está conectada nesta noite mais uma vez pela live, para que juntos nós possamos adorar e exaltar e enaltecer o nome santo do Senhor. E creia que nesta noite o Senhor, Ele está pelejando por você. Então abra o teu coração, abra a tua boca e adore e exalte o Senhor juntamente conosco. Não deixa que a distância venha fazer separação da nossa adoração, mas que a nossa adoração, tanto daqui quanto a vocês que estão em casa, seja exclusivo para aquele que está assentado num alto trono sublime de glória, amém? Aos irmãos que estão aqui conosco e a vocês que estão em casa, vamos nos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração, amém? E assim nós passamos na direção deste trabalho a nossas irmãs do círculo de oração. Você que está conectado pela esta live, vai colocando o seu pedido de oração, querido, que logo mais no decorrer do culto nós estaremos assim apresentando os pedidos dos nossos queridos irmãos, amém querido? E creia que mais uma vez o Senhor manifestará a sua bondade e a sua benignidade para conosco nesta noite. Creia que o céu está aberto sobre nós e é mais uma noite de vitória no nome do Senhor, para a glória e loucura do seu nome, amém? Feche os seus olhos e vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, Pai, salva-nos Jesus o Cristo. Pai, mais uma vez, Pai amado, Pai querido, levamos a orar a nossa voz a Ti e pedimos a Ti, ó Pai amado, encarecidamente. Continua, Pai amado, nos céus, Pai, abertos, Pai, sobre nós. Abertos, Pai amado, Pai querido, sobre cada família. Deus, aqueles Pai amado, Pai querido, estão impossibilitados de estar, Pai amado, prestando nos pastinhos, Pai amado para casa presencialmente. A Tua presença possa alcançar mais uma vez, Pai, nesta noite. Deus visita, Pai, a igreja de uma maneira, Pai, extraordinária. Coloca, Pai amado, a vida, para o Deus Filho da Tua filha em Tuas mãos. Também, Pai amado, toma a vida da Tua filha, que estará, Pai amado, Pai querido, levando a Tua direção. Conduzindo o rejeito de oração a Ti, toma, Pai, em Tuas mãos, para a glória e louvosa o Seu nome. Amém. Amém, queridos? Pode pegar os nossos assentos, assim a gente passar a direção deste culto das nossas irmãs no ciclo de oração. Hoje, a nossa irmã da Lúcia, amém? Glória. Glória a Deus, Jesus, que é o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para adorar a Ele, porque só o Senhor é digno de toda a glória. Glória. E nós servimos a Ele, nós cremos que Ele está no controle de tudo. Deus está cuidando de cada um de nós. Amém. Estamos passando dias difíceis, dias de tripulações, dias de angústia. Muitas pessoas estão correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas nós temos um Deus que está conosco, nos guiando, aleluia, nos ajudando a chegar, porque o nosso alvo é o céu. E nós estamos caminhando para chegar ao céu, aleluia. Então, vamos ver. Comece a adorar ao Senhor, exaltar, deixa as preocupações de nada. Não adianta se preocupar, não adianta se desesperar. Se você não confiar no Senhor, não adianta se desesperar, não adianta se desesperar, você tem que confiar no Senhor. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso amigo mais certo nas horas de seta. Ele está conosco em cada momento, Ele está cuidando, aleluia, Ele está cuidando de quem está doente, Ele está cuidando de quem está lá na UTI, Ele está cuidando de nós, Ele tem que cuidar de um povo, aleluia. E você não vai crescer, nessa terra você não vai perder, aleluia. Nós vamos vencer, em breve vamos dizer, sobrevivir, aleluia. Então, comece a adorar ao Senhor, ajudando a descarar, agora o Senhor nos louvor da arma, e você louva justamente conosco, aleluia. Comece a adorar a Deus, porque Ele é o nosso amigo, Ele é a nossa alegria, aleluia. Quem serve ao Senhor não nos anima, quem serve ao Senhor não nos espera, quem serve ao Senhor, somente busca a Ele, confia a Ele, e Ele é tudo para a nossa alegria, aleluia. Glória a Deus. Também quero agradecer a nossa irmã, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar na presença do Senhor, quero não vai agradecer a Deus por essa única oportunidade de estar louvando e agradecendo o novo tempo, pois grande coisa Ele tem feito, né, por mim, por ti, por nós, e por isso eu vou te manifestar a nossa alegria na presença do Senhor. Glória. Vamos adorar ao nosso Deus, a paz do Senhor, você que está no seu lar, que Deus abençoe e possa te avançar. Glória. Vamos continuar o Paulo 4 da arma. Aleluia. Glória. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus lembrará por ti Sobre suas asas te acolherá Deus lembrará por ti Deus cuidará de ti Do que eu viver O que eu sou ter Seu olhar se acompanhará Deus lembrará por ti Se o coração pauta de tudo Deus lembrará por ti Tu já tomaste seu pecador Deus lembrará por ti Deus cuidará de ti Do que eu viver O que eu sou ter Seu olhar se acompanhará Deus lembrará por ti Nos desalentos, nas provocações Deus lembrará por ti Lembrará-te dele Nos desalentos, nas provocações Deus lembrará por ti Deus cuidará de ti Do que eu viver Do que eu sou ter Seu olhar se acompanhará Deus lembrará por ti Tudo que eu viver Seu olhar se acompanhará Deus lembrará por ti 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 Deus levará por ti Como estiveres no tempo assim Deus levará por ti Ele te impede e te ama também Deus levará por ti Deus cuidará por ti Do meu viver, do meu sofrer Senhor, Deus levará por ti Glória, Glória, Glória Aleluia, Glória, Glória Vamos ao ponto de 37 Aleluia, Glória, Glória Glória a Deus, Glória a Deus Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para sempre Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, 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 Glória a Ajudem com o monte que ouvirá, eu aceito a pele, tu caminharás, indo em contato com o pessoal do mundo. Queixa que o Espírito lembra de vencer, o amor é Cristo, te me dá prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer, guarda o meu prato e terás com você. Guarda o meu prato, o meu Salvador, que a luta é como o mal te cumprirá. Eu aceito a pele aqui, tu caminharás, indo em contato com o pessoal do mundo. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Guarda o contato com o teu Salvador, porque Ele tem cuidado de ti, Glória a Deus, Ele está velando por nós, cuidando de nós, Glória a Deus. Neste momento nós vamos convidar o pastor Heber para estar lendo o devocional nesta noite, juntamente conosco. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória, Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Coloca de pés, reveliza a palavra do Senhor, amém? Abra as vossas Bíblias no livro, no Salmos, amém? No livro de Salmos, número 124, queridos, amém? Salmos de número 124, amém? Glória a Deus. Guarda o contato, queridos, amém? Guarda o contato com o teu Salvador, é Ele que bela por nós, é Ele que peleja por nós, é Ele que nos ajuda a cada dia estar de pé. Guarda o contato com o teu Salvador, porque se não for o quartal contato com o Salvador da nossa alma, Talvez nós não estivéssemos hoje aqui nesta noite, para que juntos glorificássemos e exaltássemos o nome santo do Senhor, amém? Salmos de número 124, diz assim, Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Guarda o seu contato com o teu Salvador, queridos. Guarda o seu contato com o teu Salvador. Creia que nesta noite a sua alma se escapou do laço do passarinheiro. O laço se quebrou, e eu e você estamos livres para adorar, exaltar, enaltecer, E agradecer o nome daquele a qual nós temos guardado, o contato. Guarda o contato, queridos. É Ele que nos livra do laço do passarinheiro. É Ele que nos livra da estilada. É Ele que nos livra da seta. É Ele que quebra o arco, despedaça a lança e quebra o carro no fogo. É o nosso Salvador. Então, guarda o contato com o Cristo. Não deixe as circunstâncias, não deixe as notícias ruins. Não deixe o cenário fazer com que você venha perder o contato com o seu Salvador. Mas, a cada dia, gradativamente, nós viemos, sim, manter a nossa aliança com o nosso Salvador. Porque é Ele que vela por nós. Amém, querido? Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, mais uma vez, papai. Nós te louvamos, pai. E grava-nos a ti. Por o Senhor, ó Pai amado, o Pai querido está, papai. Sempre ao nosso lado. Nos livrando, Pai amado, Pai querido, de todas as ciladas. Nos livrando, Pai amado, Pai querido, do homem mau. Nos livrando, Pai amado, do homem circunário, Pai. Nos livrando, Pai amado, das setas, Pai. Nos livrando, Pai amado, das ciladas. Nos livrando, Pai amado, Pai querido, do olho morto. Nos livrando, Pai, da obras, Pai amado, malignas, Pai. contra a nossa vida, contra o nosso mal, Deus continua pai querido sendo o Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro para todo o sempre, amém amém querido damos vasos a sempre e glorifica e exalte o Senhor querido amém, glorifica a Ele nessa noite juntamente conosco amém glória a Deus glória, aleluia, glória a Deus bendita é o amor do Senhor adoraram o Senhor em todas as situações aleluia pois Ele é o nosso Deus, quando o jovem estava em situação tão difícil da sua vida Ele perdeu tudo perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu tudo que Ele tinha e no momento que era para Ele a maldição ao seu Deus de morrer, quando a sua esposa falou, Ele disse que bendito seja o nome do Senhor glória que o Senhor deu e o Senhor tomou então bendito seja o nome do Senhor aleluia quando nós passamos por uma situação difícil Deus Ele quer pedir em nós a nossa adoração glória Ele quer ver que vamos reclamar aleluia e nós não podemos procurar reclamar diante de Deus e tudo sabe nos ver Ele contempla Ele conhece a nossa necessidade aleluia e nessa noite ele vai no Senhor com este louvor porque é maravilhoso adorar quando tudo vai ver é maravilhoso adorar mas quando estamos em situações assim não podemos reclamar temos de amor glória ao Senhor glória glória ao Senhor Senhor vem Santo meu Deus glória aleluia glória a Deus ele maravilhoso meu Deus glória a Deus aleluia aleluia glória a glória glória a Deus aleluia eis maravilhoso o oeste melhor de Deus maravilhoso adorar Quando a gente se sente alguém Hoje o dia do encontro Sou louvado Mas o mundo desabem Mas não é tão fácil adorar Mas não é fácil adorar Quando tudo que reza são cinzas O bem vai sobrar A gente já vai pra ver A gente já vai pra ver Ele procura, não paga, não peste Eu vou forte e honrar Mas eu vou botar no coração Eu subi de um ombro e de pé Deus se levanta do trono e honra Do crente que é Agora eu vou de verdade Todo em meio a tempestade Ele procurará entrar Mas a gente não deixa clamorar Deus então envia a vitória E onde possa servo com glória Um adorador quer que é É reconhecido pelos anjos Um adorador quer que é Eu por dou dó Eu vou dar påimal Eu vou dar aoerto Andrasset E eu vou dar um anjo Amém. 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 Aleluia. É reconhecido no céu, aleluia. Então agora o Senhor, exausta Ele, confessou Ele a Tínquilo, pela honra de todo o coração. Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos mais uma vez ouvir cantando é louco ao Senhor com mais um louco. E em seguida, aleluia, nós vamos ouvir a palavra, Glória a Deus Vamos continuar adorando ao nosso Deus Antes de louvar Eu gostaria de estar agradecendo a igreja Fiz uma viagem rápida Para a Bahia Minha mãe queimou a descer E ali cuidamos dela Para a honra e glória do Senhor Ela fez os exames e deu tudo certo Ela está fora de risco Para a honra e glória do Senhor Senhor, Deus e Santo E ela está Bem para a honra e glória do Senhor Só precisa se recuperar os movimentos Mas isso, os médicos já falaram Que ela tem 100% de chance de andar Amém? E antes de louvar Eu vou deixar essa palavra aqui Em Salmo 62 Que eu falo muito do meu coração Que eu vou compartilhar com os irmãos O 62, o 3, o 5 que diz assim Ó minha alma, espera somente em Deus Porque dele vem a minha esperança Só ele é a minha rocha É a minha salvação É a minha defesa Não seria a palavra Em Deus está a minha salvação E a minha glória A rocha da minha fortaleza É o meu refúgio Então, estão em Deus Confia nele, ó povo E todos os tempos Derramai perante ele Em nosso coração Deus é o nosso refúgio Amém O Salmo está dizendo Que nosso refúgio A nossa confiança Só tem que estar no Senhor, né? Não mais que estamos passando Com momentos difíceis Luta Nós temos que ter A confiança Somente em Deus Porque é dele É que vem Né? A nossa salvação A nossa força É dele É por isso que estamos De fé Por causa do nosso Deus Então, vamos confiar Nesse Deus Porque ele ainda Faz milagres Ele ainda é o Deus Todo poderoso Que vai sabendo Na palavra Que tudo pode ser mudado Vai saber o toque Nas mãos dele Para a vida Como ele ser mudada Né? Então, vamos continuar Confiando Porque é onde Jesus chega Algo tem que acontecer E hoje não é diferente Nosso Deus Ele está neste lugar Basta que nós temos Põe a nossa fé Para que ele possa agir Amém? Esse é o Deus O meu coração Aleluia Mãe é Deus Glória a Deus Mãe é Deus Toda a fé Que Jesus chegava Abriu o almoço Na cidade O bom e o almoço Estava Mãe é Deus Mãe é Deus Mãe é Deus Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós cremos na vitória. O segredo da nossa vitória está na oração. Quando nós oramos, clamamos ao Senhor, não podemos parar, não podemos desistir. Aleluia. E neste momento nós vamos fazer a oração clamor em prol das pessoas que estão enfermas, e para aqueles que estão hospitalizados na UTI, nós queremos orar pelo irmão Josias, que está na UTI. Eu quero também pedir oração pelo pastor José Rodrigues Nunes. Ele é um dos pastores ali em Salvador, de Simões Filho. E nós estamos orando, a esposa dele estava hospitalizada, mas para a glória do Senhor, onde ela saiu, mas dele ainda está na UTI. E nós criamos um milagre. Quantas vidas estão passando por situações difíceis. Também quero pedir oração pela... Eu não me lembro do nome dela, mas é a irmã da Vandora Rafael. Ela também estava na UTI, mas eu acredito que ela saiu da UTI, mas ainda está no hospital. E nós criamos um milagre do Senhor nas nossas vidas, na vida desse povo. Tem muita gente que está desesperada, muita gente que estão angustiadas, tristes, precisando de um socorro. Mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso socorro é o Senhor. A nossa... Quem pode resolver as nossas causas é o Senhor. Não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir. Somente Ele, somente Ele resolverá as nossas causas. Aleluia! 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 Glória, 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 nós queremos Papai Amado que tira, Glória, Glória, Glória Irmãos, nessa noite eu me sinto muito honrada de estar aqui na presença do Senhor e eu creio que Deus Essa noite eu Veis dar a tua casa e a tua levantança, Glória, Glória a Jesus Senhor meu Deus e meu Pai, essa noite o Senhor vai me ensinar o teu jardim ratinho Para, Lá, que é meu Deus e meu Pai Para, Lá, que é minha irmã, que é minha irmã, que é minha irmã, que é minha irmã Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Nós queremos um momento da oração. Aleluia. Neste momento, nós vamos nos colocar de pé nesta noite. E direto ao seu microfone pro nosso pastor, ele estará fazendo a oração e entregando a vida das nossas eliminhas a todos os senhores. Pois ele será o predetor dessa morte. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Também quero cumprimentar a todos Com a paz do Senhor Os irmãos aqui presentes, você em casa E Deus continue Se fazendo presente Nos vossos lares Em meio a vossas famílias E nesse momento Nós vamos participar Da parte importante Que é Deus falar conosco Até aqui nós apresentamos A Deus, o nosso favor A nossa adoração, o nosso favor O nosso pedido E agora nós vamos Receber resposta Da parte de Deus através Da sua palavra, porque O uso da sua palavra É Deus falando conosco Através do seu servo, através Fazendo uso da sua palavra E nessa noite O nosso canal de bênção Para nós, vai ser o nosso Irmão Jeremias, pastor Jeremias E vai estar muito estranho Na palavra de Deus Levanta-se a mão E eu ajudo comigo Pai, que é muito importante Até aqui, Senhor Nós temos que elevar a Ti As nossas almas Em louvor e adoração Ao Teu nome, Senhor Pai querido Nesse trabalho Com as Tuas servas Nossas irmãs Dirigentes No círculo do coração Nesta construção Pai querido E até agora Nós elevamos As nossas almas Pedindo a Ti Senhor Deixa eu dar uma Mais uma vez Na Tuas mãos O meu servo Pastor Jeremias E usa ele, Pai Como canal de bênção Para nós Esta noite Falando conosco Senhor A Tua palavra Fazendo Falando Aquele que nós Necessitamos de ouvir Pai querido São muitas vidas Pai querido Que nesses dias De tantas dificuldades Senhor Tem tantas dúvidas Tem tantas questões Tantos questionamentos Mas, Senhor Nós sabemos Que a Tua palavra Ela vem Senhor Lá com resposta E o que gosta da Deus Então, Pai Toma a vida Do Teu cérebro E usa ela, Senhor Na autoridade Da Tua palavra Na unção Que Teu Espírito Santo Para a Tua palavra Senhor É o que te pedimos Pai Tem de novo E diz aos outros Amém, Senhor Amém Amém A paz do Senhor Nos irmãos Amém Amém Longe a Deus Pela oportunidade Que nos é concedida De mais uma vez Nos apresentarmos Diante dos atos Do Senhor Para apresentar Um culto Racional Um culto Com entendimento A Tua palavra Amém Quero agradecer A Deus E a vida das irmãs expressadas pelo público nesta noite e por deixar que eu ministro a palavra de Deus Deus abençoe vocês e agradeço também pela vida do pastor José do Correia, pastor Aléa demais ouvreiros da casa do Senhor agradecendo a Deus também pela vida do evangelista Gilson que tem colaborado com a obra do Senhor participado ativamente nas relações para que esta mensagem chegue a tua casa e eu na frente das câmeras eu fico meio desconcertado eu não tenho este feeling de artista e nem de pregador profissional mas pela misericórdia do eterno nós transmitimos o que está escrito nas santas escrituras e tenho certeza que ela vai de encontro a necessidade de cada um e o endereço a qual foi enviada segundo o Espírito Santo assim ela chegará para fazer se cumprir a palavra de Deus em nossas vidas meus irmãos abram as suas escrituras no evangelho de Lucas capítulo de número 9 nós queremos ler quatro versículos da palavra de Deus o versículo 37 ao 41 eu antes de falar em primeiro lugar agradecer a Deus por ele ter me dado o direito a salvação ter me tirado um charco de lodo terrível e me colocado na sua maravilhosa luz e me feito perdoa a justiça a palavra de Deus nos diz assim e aconteceu no dia seguinte que descendo eles do monte lhes saiu a encontro com a grande multidão e eis que um homem da multidão glória dizendo mestre peço-te que olhes para o meu filho porque é o único que eu tenho e eis que um espírito voltou e de repente clama e o despedaça até esfumar e só um lado depois de eu ter quebrantado e eu venho aos teus discípulos que o expulsasse e não o deram e Jesus respondendo disse ó geração crédula e perversa até quando estarei ainda convosco e vós sofrei traz-me cá o teu filho amém vai tomar os nossos assentos meus irmãos hoje eu não trouxe a mala da chave do carro hoje eu não trouxe a mala que traz a você benefícios que não são benefícios que Jesus determinou para a sua igreja mas eu trouxe para você a palavra de Deus para confrontar comigo e confrontar com você as nossas atitudes diante dos mandamentos de Jesus Cristo aleluia e se nós começarmos a ler esse capítulo a partir do versículo primeiro nós vamos ver que Jesus ele começa a chamar os discípulos a qual ele Jesus escolher para ser os que levassem a mensagem do evangelho os preensores do evangelho Jesus chama-nos convoca-nos e entima-nos aos discípulos e Jesus dá-lhes virtude chama-lhes e dá-lhes a ele segundo uma ordem imperativa o poder de pregar o evangelho o poder de anunciar as boas novas e o poder de recriander os demônios o poder de curar os enfermos o poder de falar do reino dos céus Jesus dá aos seus discípulos a autoridade para persuadir o homem pecador a entender o projeto de salvação a benevolência de Jesus Cristo para o homem e os discípulos eles pensam até em fazer o que Jesus determinou a eles que fizessem esses discípulos meus irmãos eles eram homens igual a qualquer um de nós que estamos aqui eles eram homens e mulheres como você que está na sua casa eram homens dados ao trabalho homens que passaram seus dias o reino para ter uma vida talvez melhor para o sustento das suas famílias mas Jesus os comissiona e determina eles a pregar o evangelho e esses discípulos que nós estamos falando nesta noite são aqueles mesmos discípulos que começam a caminhada vendo o que Jesus estava fazendo diante ao povo daquela regia Jesus era o mesmo Jesus que determinou a eles que fizessem aquilo que Jesus devia fazer e o que Jesus devia fazer se nós olharmos só em Lucas se nós prestarmos atenção nesses primeiros quatro capítulos de Lucas nós vamos ver que Jesus a partir do capítulo de número 3 Jesus passa a exercer o seu mistério e exercendo o seu mistério Jesus começa a fazer milagres a partir do capítulo de número 4 nós vamos ver que Jesus ele liberta o monstro aqui em Cafarda 1 possesso com demônios e quem está vendo o que Jesus está fazendo os discípulos esses discípulos que Jesus aqui no capítulo de número 9 dá autoridade a eles é o mesmo Jesus que no capítulo de número 4 ele cura a sobra de Pedro é o mesmo Jesus que no capítulo de número 5 ele vem fazendo milagres e ele cura o negroso e os discípulos estão vendo e esse Jesus é o mesmo que continua operando milagres é o Jesus que chama os discípulos aqui no capítulo de número 14 no evangelho de João e diz para os discípulos no versículo de número 40 João 11 40 ele olha e fala se creres verás a glória de Deus é o mesmo Jesus que no capítulo 5 de Marcos ele vê aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e sem saber quem era ela propriamente falando aquela mulher não tocar nele e fala para porque de mim saiu virtude é o mesmo Jesus que chega aleluia naquelas regiões que a multidão chegava para ele porque o que eu procurava que o Jesus estava operando o milagre é o mesmo Jesus que foi cantado aqui nesta noite no capítulo 7 de Lucas que pega o filho da pilva de Marinha e está no caixão manda parar aquele cortejo e manda aquele moço se levantar é o outro Jesus por que os discípulos fazerem as mesmas coisas aleluia não é outros discípulos são os mesmos é os mesmos discípulos que ali no monte da transfiguração esteve com Jesus é os mesmos discípulos que quando Jesus aleluia veio daquela multidão que estava com fome e os discípulos o Pedro pergunta Jesus nós não podemos dispersar essas pessoas eles estão com fome nós podemos esconder eles em vogue eles podem ir para as avelhas vizinhas eles vão encontrar o que comer Jesus disse não nós não podemos dispersar eles no fome nós não podemos dispersar eles na qual eles estão vamos dar comida para eles e aí cantar o povo daremos comida para esse monte de pessoas se sofrermos aleluia dois peixes e cinco pães aí Jesus fala é dois peixes e cinco pães que eles vão alimentar essa multidão de pessoas é como cinco peixes e dois pães que essas pessoas vão se alimentar dois peixes e cinco pães que essas pessoas vão se alimentar porque vocês precisam aprender que eu sou Jesus que faz o que paga eu sou Jesus que onde o mundo diz não eu digo sim eu sou Jesus que onde tem um que ele 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 é o bravo Pai eu sou Deus de paz eu sou Jesus e quando, aleluia o Pai está reponto eu mando o vento se acalmar porque eu tenho o controle do mundo e do tempo aleluia aleluia bendito é o poder de Deus aleluia aleluia aparentemente Jesus está pregando para uma grande multidão e cheguei ao fim do dia e Jesus precisava e buscava a face do resto Jesus tem um mundo com Deus e Jesus sobe ao monte chamado monte da praça do dia quando Jesus lá está os três discípulos que com eles subiram Pedro Tiago João eles desfalecem eles dormem e Jesus falando com Deus e Jesus recebe uma glória humanamente falando nesse sentido não dá para nós explicá-los e Jesus tem uma visita especial e os moços estão dormindo e são discípulos não se esqueça nós estamos falando de discípulos que andaram com Jesus viveram momentos extraordinários com Jesus eles dormiam só que de repente eles acabaram e quando eles acabaram eles veem um negócio fantástico um algo que humanamente nós não possamos expressar e eles não conseguiram entender também eles não conseguiam entender o que estava acontecendo Jesus estava transfigurado Jesus estava sendo apresentado em glória estes eles se espertam mas eles não sabem o que está acontecendo quantas vezes em nossas vidas Deus tem se apresentado a nós de forma extraordinária mostrando seu poder e grande glória e nós muitas das vezes porque estamos no sonho da imprudência não entendemos o que Deus está passando para nós o que Deus está falando conosco o que Deus está nos mostrando nós não entendemos porque nós estamos desapercebidos a igreja do Senhor na terra muitos momentos não está entendendo o recado que Deus está mandando o mal no seu corpo porque está dormindo sob a indolência não está entendendo a página de Deus não está entendendo o que a palavra de Deus está falando no seu corpo não está entendendo o amor que Jesus é a igreja está dizendo só que Deus não está entendendo o que Deus está entendendo não está entendendo mas Deus não está entendendo a igreja tem uma igreja que Jesus não está entendendo porque o homem tem pão, ele dorme espiritualmente, ele não entende o que está acontecendo ao seu redor ele não entende o que está vindo ao seu redor nós estamos acompanhando os veículos de comunicação nas últimas 24 horas e nós estamos vendo que algumas coisas comandadas pela natureza está acontecendo se você olhar aqui na Argentina já posso para o Brasil, posso para a Santa Catarina está chegando uma nuvem de crimes que está fechando eu não estou aqui dizendo que seja isso ou seja aquilo mas a Bíblia diz quem tem o Espírito do Senhor para entender o que é que a igreja entenda essa nuvem de de gafanhoto ele é letal para a agricultura de uma forma tal que os quatro dedos da terra estão preocupados há um outro fenômeno da natureza que está vindo do deserto do Saara que é uma nuvem de poeira que ela vai voar por 10 milímetros até chegar aqui no nosso manto verde do Amazonas e esta nuvem de poeira está prejudicando A área da índio A área aérea E está trazendo em confusão Alguns aparelhos Da tecnologia mundial Eu te pergunto Deus está no controle do mundo ou não? Deus ainda está no controle do mundo Esta pandemia que recentemente Assomou o mundo E ainda está causando danos É porque Deus consentiu Que isto acontecesse Para que nós A igreja do Senhor Nos despertássemos Porque nós estávamos achando Que estava tudo muito bom Tudo muito tranquilo E muitas das vezes Nós não entendemos O projeto de Deus Eu vou dar uma acelerada aqui Por causa do tempo E quando nós lemos Aqui no capítulo 9 de Lucas Nós vamos entender que Jesus Ele determinou para quem? Para os discípulos O que determinou para os discípulos? Autoridade Deus Jesus Determinou para os discípulos Autoridade Ainda não tinha descido O Espírito Santo O Espírito Santo A teria que vir ainda Mas Jesus disse Mas Jesus disse aos discípulos Olha, vocês vão ser Vocês vão receber A autoridade Para pregar o Evangelho E para expulsar os demônios E para impor a mão Sobre os infernos E os curarem Esta é a determinação De Deus Para impor a igreja Aleluia Os discípulos não entenderam Que Jesus havia determinado Que eles o fizessem E aí Jesus No outro dia Ao descer com os três discípulos Descendo do monte da configuração A multidão que aguardava Jesus Vinha um homem no meio da multidão Gritando Olha tem misericórdia aí Dá um jeito na minha vida Eu não aguento sofrer mais Talvez você esteja na sua casa hoje E não aguento mais Está tudo muito difícil A minha situação financeira é tão caos A minha família está em pena perdição O meu relacionamento conjugal E já não tem mais estrutura de família Talvez você esteja dizendo aí A minha casa está numa situação terrível Porque a polícia tem assolado Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite Convite Jesus para entrar na sua casa Porque se você convidar Jesus Ele vai fazer antes Sim Porque agora eu posso Ele chega até Jesus e fala Olha Jesus Eu não aguento até você Jesus Porque os seus discípulos Não foram capazes De curar o meu filho Mas eu tenho certeza Que o Senhor vai curar o meu Esta noite Eu quero te dizer Você não precisa ter esperança em mim No pastor No reverendo No cardeal Ou seja lá em quem for Mas deposite a tua esperança Aos pés de Jesus 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 Porque a tua vitória virá A tua vitória virá Porque quando Jesus chega Ele diz Nós vamos ver aqui no capítulo 7 De Mateus De capítulo 7 de Lucas Nós vamos ver no capítulo 8 de Mateus Aquela passagem que todo mundo conhece Conhece muito bem Que é a do centurião O centurião Ele talvez Ele não tinha aquele contato Entranhado com Jesus Como os discípulos tinham Mas ele ouviu falar o que? Que Jesus Estava fazendo milagres Ele não ouviu falar que O grupo dos nazarelos Estava fazendo milagres O grupo dos signeros Estava fazendo milagres O grupo dos É Deodoro Dos essênios Estava fazendo milagres Ele não ouviu falar isso Ele ouviu falar Olha Jesus Está fazendo milagres E eu venho te trazer A sua notícia nesta noite Jesus ainda está fazendo milagres Ele está fazendo milagres E quando Aquele centurião Ele pede Ele manda um recado Mas ele encontra com Jesus E fala Jesus não vá na minha casa Não vá Jesus Eu não preciso Já disse que o Senhor Ele fica embaixo do meu telhado Eu não sou o filho Mas uma palavra Quando das vezes Nós deixamos de confiar em Deus Em Cristo Para buscar soluções Em terceiros Buscar soluções Em quem não tem condições De dar soluções A nossos problemas Mas nesta noite Eu quero te dizer Busque solução Aos pés de Jesus Aleluia Busque solução Aos pés de Jesus Porque Ele é Quem é Ábito A fazer Sumprir Os desejos Dos nossos corações Aleluia Aleluia A Bíblia vai dizer Que uns confiam em carro Saúde Outros confiam em cavalos Mas nós Fazemos menção Do mundo Do Senhor Glória Mas é o sujo Com a vacação Será que nós Estamos fazendo Menção Do mundo Do Senhor Será que Verdadeiramente Nós estamos Depositando A nossa Confiança No Senhor Glória Ou nós estamos Depositando A nossa Confiança Na OMS Será que Nós estamos Depositando A nossa Confiança No Senhor Ou nós estamos Depositando A confiança Em O órgão de saúde Que diz Que todo mundo Vai pegar O vírus Para o Covid-19 E nós Precisamos Nos proteger Não podemos Sair das nossas Casas Nós não podemos Ir à igreja Nós não Podemos Nos reunir Como igreja Porque temos Que ficar Isolados Ou nós Estamos Acreditando Que o Senhor Ainda Está Conosso O salmista Davi No capítulo 3 Versículo 5 Ele diz assim Olha O começo O texto vai dizer Que muitos foram São Foram muitos Meus inimigos Meus problemas Eram demais Eu até tinha Dito Eu não conseguia Descansar em paz Mas eu toquei Aos meus problemas Nas mãos do Senhor Eu perco-lhe A minha confiança No Senhor Aí o que que eu fiz? Eu deitei E dormi Eu deitei E descansei Porque o Senhor Está Glória 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 Aí me veio lá Luz Um homem reclamando Olha Aí eu chamei Os seus discípulos E quando eu trabalhei Nesse texto Pastor Me deu A minha aula As minhas entranhas Elas se Elas se Esprenderam De uma forma Que eu senti Eu senti Adoro Que é um crente Ter medo De uma pessoa Que eu me abre Aí eu poderia Continuamos fazendo O corpo Na nossa casa Para a nossa Dona Aleluia E para a glória De Deus Pai Deus repreendeu De uma pessoa De uma pessoa De uma pessoa Nossa Um câncer No seio Estava com o diagnóstico Em mão Estava do tamanho De uma laranja E hoje E hoje Era testemunha Para a glória De Deus Deus repurou Deus repurou E se nós tivéssemos Acomandados Pastor Nada teria Como ter sido Mas quando nós Estava na batalha Estávamos lutando Estávamos com a nossa Estrada e mulher Deus repurou Em nosso favor Amém 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 Ela quebrou o joelho Quem quiser Ela pode olhar Caralho Não é Foi ressonância Ai Não Ressonância Dentro do joelho Dela está Pedacinho Dentro do joelho Dela está Pedacinho Mas ela está Orando Orando Glória Os médicos Falaram impossível É impossível Mas ela está Agora Acabais Dentro Para que possa ser Feita uma cirurgia Então Deus Amém Nós estamos Perfeitos Deus Ele está Acabando a nossa Basta Eu e você Tomar atitude E ir para cima Do problema Muitas das vezes Nós não temos Tomado atitude E ficamos Desclarecidos Mas o Senhor Diz a gente O que? Diz a nossa Tocada Volte Diz a nossa Tocada De volta Porque Porque eles Não tem compromisso Proxo Mas Deus tem Compromisso Com o homem E com a mulher Que se joga Na sua presença E confia Na sua E aquele Moço Eu vim para os seus discípulos E eles não tiveram Coragem De expulsar O demônio Eu vim para os seus discípulos E eles não tiveram A coragem De chamar A pensão de Deus Para resolver Aquele problema Mas eu quero te dizer Uma coisa Ainda eles Não tinham recebido O Espírito Santo Mas quando eles Receberam O Espírito Santo Após a ascensão De Jesus ao céu Jesus determinou O caber E recebereis A virtude Do Espírito Santo E perdereis Testemunhas Do Israel Como sabia Portada Judéia Onde você chegar Você é autoridade Do meu nome Eu não tenho Eu não tenho Porque eu não tenho Nobite Não tem Sare Não tem Cedope Eu não tenho Problema E para te enxergar Porque eu não tenho Autorado Teste na tua direita Mas você Mas na sua casa Os céus Não serão A vida Tinha Porque eles Estão Que mais Passadas Do Senhor Aleluia E que Deus A missão De Cristo E Jesus Vamos fazer A missão Aleluia Deus A missão De estar No meio De bom Deus A missão De uma Aleluia Amém Amém Aleluia Viverência, restaura, traz coragem, traz ânimo, desperta a glória, para continuar a caminhada, para que o nosso descanso é uma maneira, para que o nosso descanso é uma glória, Jesus, manda uma honra, traz alegria da salvação, é um retiro de voz e pelo Espírito, e pelo menos rosto, entendeu? Agora vai pra ele, e se dá cada um estator, onde tiver um infernidade, ele tem a primorídea, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a vida é de Deus, saia, onde os caras são e despecidas, e a vida é de Jesus, esse é o que vai vir, esse é o que vai vir, esse é o que vai vir, Deus, isso que, o anticorna desempregada, graça-me, porque o Senhor é de Ele, e a vida é de todas as coisas, a Senhor vai nos te pedir, e te agradecemos, em nome do Senhor, amém, Glória, 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 Aleluia! Ele é o nome da nossa saúde Ele é o nome da nossa família Ele é o nome de tudo Aleluia Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor Amore, amore juntamente com você Aleluia 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 Vamos lá! 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 queridos, graças a Deus, e louvado seja o nome do Senhor, que a nossa congregação de cidade única, ainda ninguém tem igual, e eu creio que as mãos do Senhor, continuará estendidas sobre cada um de nós e a nossa igreja não será cometida desse mal, amém queridos então venha, pega essa palavra direcionada do plano dos céus, através da vida do pastor Jeremias, amém queridos, vem para a peleja juntamente conosco, amém, vem para a peleja, vem clamar, vem perceber vem estar nos braços do Senhor, porque até o dia de hoje, ele tem cuidado de mim cuidado de ti, cuidado da tua casa amém queridos, então no clima pela manhã, nós temos a nossa EPT, amém as missões do primário e dos departamentos dos juniores são colocadas queridos, queridos no nosso canal no Youtube, amém cidade com dica oficial, amém eles estiveram aqui sábado ou luto terça-feira terça-feira gravaram a missão ali com o nosso pastor Gilson, e o pastor Gilson com certeza vai colocar no canal para que você, mamãe possa também, no domingo, caso você não venha no horário da EPT liga ali o canal do Youtube e participa da lição justamente com teu filho ou a tua filha a qual faz parte das classes nenhuma classe nossa está sem ter a lição, amém queridos nenhuma classe a igreja está com todos os trabalhos sendo executados seja presencial ou seja pela live então cada um que se policie para que venha fazer parte da programação da sua igreja local, amém no domingo à noite às 18h45 o nosso grande amém queridos o nosso grande amém 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 venha adorar os conosco, amém prepara o dovor prepara uma palavra venha com o gozo e a alma de adorar o Senhor venha ser grato ao Senhor por todos os lembramentos a quais o Senhor tem concedido a mim a você e a nossa casa e a nossa igreja amém também queridos nossos pedidos de oração não esqueça de apresentar a sogra do meu soninho a nossa irmã Solange nem o pastor Paulo Barbosa que dirige boa que dirige a nossa igreja a representar o nosso pastor presidente no Jardim Fortaleza tá bom queridos e os demais que a gente tem recebido nos grupos sem esquecer do nosso pastor presidente amém nosso pastor Clementino toda a sua diretoria que auxilia aí nesse grande campo de Guarulhos amém pastor Amé pastor Paulo Roberto pastor Adalberto pastor Marco Coveia amém queridos e as bairras também que acontecem na nossa igreja sede caso não concedia o horário para o culto juntamente com a nossa participe e entra agora o senhor juntamente querido nós somos um povo só amém somos uma grande família em prol do reino de Deus amém aceita a nossa passão para o nosso pastor o pastor dessa igreja o pastor não amém queridos glória louvando a Deus pela presença de todos que se fizeram nas redes aqui nesta noite e você em casa louvando a Deus pela sua vida e ter participado então a carta eu leio a programação da nossa preenche conforme pastor esposa vamos continuar firmes nessa oportunidade juntos louvando a Deus louvando a Deus e fazendo a obra do Senhor amém queridos troquemos de pé agradecendo pela vida de cada um de vocês aqui presente pelos irmãos que vieram a fazer a gravação com vários pastor Gilson vamos se hoje não ajudou não mas vai ficar de estar de pai até domingo não é mais vamos contando com a ajuda dos irmãos a escola bíblica dominical é nossa de jovens e adultos é presencial não pode ser para a igreja ou todo mas se vier aquele que vier na escola não está bom cabe tranquilo nós tínhamos aqui uma frequência de 45 e 150 nós não estamos com as crianças então os adultos que viram da escola bíblica dá certinho para a gente continuar fazendo a aula presencial e gravar em live para aqueles que realmente estão no grupo de risco e não podem estar junto conosco amém queridos morena nós temos bondade nós queremos te louvar por esse momento Senhor Amado nos conceder esta noite de mais uma vez estarmos aqui reunidos Senhor Amado nos avanços do armo Senhor entrando aos lados de tantos campos Senhor assomarmos os seus movimentos para o fai querido que o Senhor nesta noite nos visitou de uma maneira tão especial aqui e eu creio que lá nos lados das casas não foi diferente Senhor Amado com a ministração a palavra os louvores que foram apresentados para entrar nas nossas corações em tempo de esperança e confiança ao Pai querido que a sua presença é melhor nas nossas vidas Deus tem amor e vontade nós agradecemos esse momento aqui na tua presença e te pedimos agora leva-nos nós que estamos em paz e volta aos nossos trabalhos guarda-nos Senhor Amado e do homem e do reino e do Senhor e do Senhor livre-nos em todo perigo e do ano de tantos cedidos e de incidência Senhor nos dê uma noite de paz e de repouso ao tranquilo e que o dia de companhia seja o dia de Deus e a vitória nos nossos trabalhos e fazeres Senhor contém aqueles que participaram ao nosso trabalho Senhor por ser entre eles uma noite de paz e dos seus repouso e do tranquilo e que os seus dias de amor serem amados sejam de Deus e de glória também dos seus trabalhos a fazeres Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos todo o Pai que me e divulgamos sempre a luz em nome de Jesus amém Senhor amém que diremos todas essas coisas Deus é por nós é esperar a conta por nós como posso e a vitória é nossa é o instante de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus nosso Pai celestial que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim como a mesa hoje e sempre todos dizem amém